Que porra é essa? Que que foi? Olha só isso! É o Homem-Aranha! Essa porra aqui sou eu! É minha foto nessa merda! É o Peter Parker! Que mano é Peter Parker? Sou eu nessa porra! Filhos da puta! Olha aqui! Olha esse Shrek! Eles colocaram minha cara nessa merda com cigarro na boca! Ah não, não! Ah desgraçados! Eles me colocaram igual ao Will do Doodos Stranger Things! Filhos da puta! Que que tá acontecendo aqui? Quem foi que fez essa merda aqui hein? Olha o GTA novo! Ô seu porra! Sou eu aqui! Como foi que eles fizeram essa merda? Sei lá! Por acaso você deu permissão pra eles fazerem isso? Claro que não!